O Antigo Testamento O Antigo Testamento é a primeira parte e também a mais antiga da Bíblia. É no Antigo Testamento que encontramos todos os começos, começos como a criação do mundo e de tudo o que nele há, a criação do homem feito à imagem e semelhança de Deus, o início do povo escolhido e da monarquia em Israel. Alguns acontecimentos como a criação do mundo, o dilúvio e a torre de Babel são de difícil datação. Alguns autores adotam datas, enquanto outros não. Mas não há problemas quanto a isso. Afinal, a Bíblia não tem como um de seus objetivos nos dar datas específicas destes acontecimentos. A datação se torna mais fácil a partir da vida de Abraão, que viveu por volta de 2100 a.C. Deus promete a Abraão que faria dele uma grande nação e que todas as nações da terra seriam benditas através da sua descendência, referindo-se, é claro, a Jesus. O Antigo Testamento narra todo um caminho que aponta e prepara para a chegada de Cristo, o Salvador do mundo. Deus criou o homem e, após a queda, inicia-se o plano divino para a redenção da humanidade. Deus faz isso por meio de um povo escolhido, o povo de Israel. E é justamente a história deste povo que vemos sendo contada ao longo de todo o Antigo Testamento. Mas quem escreveu o Antigo Testamento, em quais línguas ele foi escrito e quanto tempo ele levou para ser completo? Se partirmos da Bíblia Protestante, acredita-se que o Antigo Testamento tenha sido escrito entre 1500 e 400 a.C. Já segundo a Bíblia Católica, ele foi escrito por um período maior, até por volta de 100 a.C. Isso porque, na Bíblia Católica, encontram-se também alguns livros de um período posterior, livros que não estão presentes na Bíblia Protestante. O Antigo Testamento, de fato, teve muito mais escritores que o Novo Testamento. Escritores estes que foram inspirados por Deus para escrever a Sua Palavra de maneira sobrenatural. Homens comuns e de variadas profissões, como reis, pastores, sacerdotes e escribas. Essa lista de escritores é bem extensa. Estão entre eles Moisés, a quem é creditada a autoria dos cinco primeiros livros da Bíblia, Samuel, Davi, Isaías, Daniel, Esdras e muitos outros, além daqueles que permanecem anônimos. Por alguns versículos da Bíblia, podemos compreender que eles sabiam que estavam sendo guiados por Deus nesse processo e que assim, através de palavras humanas, Deus falava. Antes da produção dos livros, havia a tradição oral. Isso significa que as histórias do povo de Deus eram passadas de geração em geração. Quando os livros começaram a ser registrados de forma escrita, provavelmente por meio de Moisés e na época em que o povo saiu do Egito, foram usadas pedras, tabuinhas de barro ou argila, madeira, couro e papiro. É importante termos em mente quantas coisas aconteciam no mundo todo enquanto o Antigo Testamento estava sendo formado. O relógio d'água era inventado no Egito. A seda começava a ser fabricada na China. Nasciam filósofos famosos e grandes cidades eram construídas. A humanidade se desenvolvia e o povo de Deus se desenvolvia também. A forma de registrar os escritos sagrados e os materiais usados para isso também foram mudando com o tempo. Os idiomas originais do Antigo Testamento são o hebraico e o aramaico. O hebraico é a língua predominante e o aramaico pode ser encontrado em apenas alguns trechos dos livros de Esdras, Jeremias e Daniel. A influência do aramaico começou no cativeiro de Israel, na Assíria, e continuou no cativeiro de Judá, na Babilônia. Outro ponto muito interessante é que o Antigo Testamento não está organizado por ordem cronológica, mas sim por temas, e há diferentes formas de mostrar essa divisão temática. O Antigo Testamento pode ser subdividido em quatro partes. Temos os livros da lei, também chamado de Pentateuco, os livros históricos, os poéticos e, por fim, os livros proféticos, sendo divididos entre profetas maiores e profetas menores. Mas essa divisão que conhecemos hoje é tardia. Nos dias de Jesus, os judeus viam o Antigo Testamento de outra forma. A Bíblia hebraica, chamada de Tanakh pelos judeus, não possui o Novo Testamento, mas apenas o Antigo. Ela é dividida entre lei, profetas e escritos. O termo Tanakh se refere às iniciais de cada uma dessas partes em seu idioma original. Torá, a lei de Gênesis a Deuteronômio. Nevim, os profetas, sendo divididos entre profetas anteriores, como o livro de Josué e Juízes, e posteriores, como Isaías, Jeremias e Oséias, por exemplo. Por fim, Ketuvim, os escritos, onde estão os livros de Salmos, Lamentações, Esther e muitos outros. O número de livros presentes na Bíblia hebraica é exatamente igual ao número de livros presentes no Antigo Testamento da Bíblia protestante, apesar de estarem posicionados de maneira diferente. Entender essa divisão da Bíblia hebraica é interessante porque Jesus a cita dessa forma. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. O termo Salmos, usado por Jesus, era apenas uma outra forma de se referir aos escritos. O longo período de escrita, as diferentes épocas e contextos em que os escritores estavam inseridos, a forma como foram preservados e o cuidado dos copistas, judeus zelosos e tementes a Deus, nos mostram apenas uma coisa. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, preservado e guardado pelo próprio Deus para que chegassem até nós exatamente como deveria ser. Ao longo de todo o Antigo Testamento, vemos o cuidado do Senhor com o Seu povo escolhido, mesmo em meio à perseguição. Quando este povo se tornou escravo, Deus os libertou de maneira sobrenatural. Quando se perderam, Deus levantou juízes. Quando se tornaram uma nação vassala de outros povos, Deus levantou profetas que os instruía e corrigia. Mas o mais importante, o Antigo Testamento aponta para Jesus, o Messias prometido, o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, aquele que se revela no Testamento seguinte, onde a promessa se cumpre e a espera termina. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!